E aí rapaziada, eu mesmo Johnny MC, entendeu? Hoje eu queria gravar um bagulho diferente, tá ligado? Que a vida tá uma merda, então a gente vai compartilhar com os outros Que é bom a gente compartilhar quando a vida tá uma merda Que a vida de todo mundo tá uma merda Sua vida tá uma merda, não tá? Deve tá, que você tá vendo meu vídeo essa hora, não é? Porra não, vou fazer Então sua vida tá uma merda Então é isso, gente, a vida de todo mundo tá uma merda A minha tá pior do que a de vocês Aposto Um galo, vamos valer? Quem tiver com a vida pior, pode jogar na descrição do vídeo aí Como, vai valer um galo nessa porra Rapaziada, é o seguinte Vamos falar sobre relacionamento É um bagulho que é foda, tá ligado? Todo mundo pode falar que nunca vai se apaixonar E a pior merda de mentira é o que você vai estar falando na tua vida Porque tu sempre vai tomar É, não vou falar porque senão o YouTube não monetiza Entendeu? Vocês sempre vão se ferrar Mano, mulher é foda Não posso falar Sem negócio de falar não poder falar a palavra Meu irmão Farei de novo Gaspar, edita essa Saiu, cara Pô Cara, tá difícil, meu Mas só, eu vou conseguir Mulher, mano, é um problema, tá ligado? Você pode falar que não é Desculpa, mulheres Amo vocês Não, mentira Amo minha mulher Mulheres, eu gosto de vocês, hein Mas não, uma porrada come Tipo como? Quando você começa um relacionamento Você acha que tudo vai ser as mil maravilhas É, no começo até aqui, ó Até o quinto dia Que é quando você vai no banheiro Aí você vai Dá uma cagada Aí olha pra lixeira E começa a ver sangue pra c... Aí você começa a pensar Quem se matou nessa porra? Aí você vai pro quarto E a sua mulher tá deitada normal Tu dá uma averiguada de cria E não aconteceu nada Tu fala O que que aconteceu nessa porra? Tu começa a se olhar Ver se tu se cortou Vai que aí Tava dando uns dois, né A onda pro pátio Cortou a mão Vai entender Nada aconteceu Meu irmão Quando a mulher acorda Tu pergunta Amor Você viu o que que aconteceu na... Você jogou com papel Com sangue na lixeira Você matou Eu tô menstruada A pior vergonha de um homem É f*** Eu não ia nem falar Mas eu vou falar Porque vocês já passaram por isso Seus filhos Não posso xingar A pior vergonha de um homem É você pegar 5 reais Pra poder ir na farmácia Compar um absorvente E o pior de tudo É que você sempre Vai achar um conhecido Que vai tá indo na farmácia Por coincidência Comprar alguma coisa Aí você vai ter que ficar Disfaçando Rodando na p*** Da farmácia inteira Xinguei com as pareditas Tentei rodando Na farmácia inteira Entendeu? Disfaçando Dá Enrolar o amigo Falar Pô, trocar ideia Dá aquela enrolada Falar Pô, vou comprar um negócio Depois tem que meter o pé Minha mulher tá me esperando Embaque mulher Sem falar Tua mulher tá te esperando Ninguém vai querer te segurar Porque é a mesma coisa Que você querer Impedir o amigo teu De dormir a noite de conchinha Não faça isso Minha mulher tá me esperando Tu fala Valeu, manda nós Tamo junto Quando der tu manda mensagem lá Manda áudio Que nós vai acionar Tá ligado? Assim Cortou Mano Absorvente é a c*** Por que que é c*** Qual é a diferença Não posso te enganar Qual é a diferença Da bosta do absorvente Ser com abas ou sem abas C*** Vou fazer o meu raciocínio de homem Vê se vocês entendem O meu raciocínio A vagina é em cima O absorvente fica embaixo Fechou aqui Todo mundo tá vendo essa porra Não vou explicar de novo não Tá aqui Colado A aba fica do lado Sua perereca chega do lado Sua menstruação escorre pro lado Não tem como Olha só Não vai fazer diferença Aí você vai e compra Um absorvente sem abas Volta pra casa Você escuta tanto palavrão Mas tanto palavrão Mas tanto palavrão Que se você postar no youtube O youtube dá-lhe um strike no seu vídeo Nos dois primeiros segundos Sem tu pum Pensar em fazer nada Tu postou bom strike O que já aconteceu? O youtube deu strike no seu vídeo Muitos palavrões Você não pode postar esse vídeo Porque o youtube é um lugar de família Todo mundo aqui É evangélico Nós somos a univerção É o seu youtube Então vocês tem que ficar ligado Não dá medo Mas esse cara chegou a cair A confirmação Gente Estou devendo cigarro pra santo Tá Estou avisando antecipadamente Porque eu já vi caldo a orelha Eu vou dar o papo logo O santo meteu o pé da minha casa Então eu já falei Que ia dar o máximo pra ele Eu não paguei até hoje Ele voltou mesmo Então eu não beijo ele Então tá nessa aí Estou devendo cigarro Eu vou deixar no chão Que é pra ele poder pegar Fé em Deus É isso aí Continuando o bagulho de relacionamento Aí é a merda Aí tu vai passando tempo com a mulher Mó carinho Vários beijos Isso aí vai ficando legal Quando tá menstruada Tu não pode nem chegar perto Mas isso aí tudo bem A gente tem que respeitar A gente meia isso Tem aproximadamente mais uns 22 dias pra Entendeu? Andar no parque de diversão Então você tem que reconsiderar Fazer o que? A gente tem que reconsiderar Aí o relacionamento Continua muito legal Nisso aí Você termina com a mulher Só que aí tem dois lados Você pode ser A pessoa avançada De terminar com a mulher E escaralhar Meninos e meninas Garotos e garotas Que potra Vai vai Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão geral E chama E chama Porra me separei Porra Tô solteiro Porra 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 Vem porra Vem piranha Tô solteiro Tô solteiro Não Agora Agora eu vou Gastar minha onda Porra Vou pegar todo mundo Boa Rebentar Todo mundo Aí tu vai lá Começa a puxar os contatinhos Vai mandando mensagem Pra uma Demora pra te responder Mas sempre tem aquela Que fica feliz no começo Mas passou a semana Não aparece Tu fala Caralho Quando aparece Que é relacionamento sério Tu acabou de sair de um Tu tá boladão já Tu vai tentando correr Pra outras tretas Aí passou a semana Duas semanas Na terceira semana Tu já começa a lembrar Da ex adoidado Começa a chegar a mensagem já Tu fala Que isso Ela não me esqueceu ainda Ai meu Deus Que que eu faço Aí Começa A pior parte Da sua vida De relacionamento A parte Da bad Nem sei como dizer Importante como me lembrar Que eu preciso guardar Grana pro futuro Ou de cumprir as paradas Que eu juro Olha como ela vem Parece cena De um filme Dos bons A moça esquece Os outros edredons E vem pro nosso lar Seu lugar É onde quer que eu vá Desde que o amor Esteja lá Se você quiser Eu te ensino O caminho até mim Essa distância É muito ruim Eu te conheço bem Você me faz tão bem É que eu amo Ouvir sua voz De bolada também Já faz um tempo Que a gente Não briga mais Cantando pra te dizer O bem que cê me faz Se tu quiser um bebê Onde a gente faz Uma casa em frente A praia Num clima de paz Uns gato preto E um dog gordo Pra gravar uns snap Um home studio E um mic foda Pra gravar minhas tracks Uns pano Pra inventar Aí você vai E fica Na depressão Do caralho Vai ter que cortar O palavrão E botar piiii Por causa dessa merda Merda não é palavrão não né gente Eu acho que não Fé Aí você fica na depressão Na depressão Fala Vou me matar E vai Quer se matar E você já começa A dar de surtadão Tu nunca bebeu na vida Tu fala Agora eu vou beber Pra caramba Chama teu irmão Teu primo Sempre tem alguém Da tua família Que sempre quis Que tu bebesse de companhia Mas tu nunca quis beber E no dia Que tu tá na maior depressão Da sua vida Ele vai arrumar A festa Pra te levar Você pode ter certeza Ele vai arrumar A festa Pra te levar É E nessa festa Tu vai conseguir Ficar Tranquilo Até o quarto copo Depois do quarto copo Você vai tá assim Aí ó Só pra tu saber Eu quero Eu quero É Eu mesmo Sou eu mesmo Sei que tu sabe Sou eu Não desliga na minha cara Isso aí É Tô na festa Ó Curtindo Tô com meus cria Mesmo Tô 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 também Mas problema Ó Só pra tu saber Tô com quatro perereca Aqui ó Quatro Trô É Tô nessa festa Tua amiga é mentirosa Tô sozinho Tá eu Dois amigos E quatro perereca Eu quero que você Não amor Não Não desliga Eu tô brincando Eu tô brincando Não Pô Eu te amo Eu te amo Eu te amo P*** Cê sabe Ó Ó Ó o estado que eu tô Por tua culpa Ó Ó Eu tô bem Pô Eu tô bem Eu vou pra casa Relaxa Tu vai me ver Pô Se eu vou pra Vai me ver Se eu vou pra casa Tu vai me ver Tu vai mesmo Tu vai nada Cara Eu tô Tu é uma vagabunda Cara Não amor É mentira Amor Não desliga Você não é uma vagabunda Amor Não Não É a melhor coisa da minha vida É você É Por quê Por quê Mentira Cê deve tá Deve tá dando pra outro Rapá Mentira Hã Vou desligar então É mentira É mentira Amor Não desliga não Não desliga Aí Você chega pra casa Depois de ter mandado Todas as mensagens Pra ela Que você podia É Na festa Depois de você ter se Mano Você ter acabado Com a tua vida Tá ligado Quase ter beijado O dedão encravado Dela Pra poder Ela te responder E ela não te respondeu É É Você fica com a mente pensando Ela tá Dando pra outro Só que Na verdade Na verdade Assim Nem ela tá dando pra ninguém Ela tá na mesma depressão Que você Só que do outro lado A maioria delas Porque tem outras Que podem tentar Dando pra outra pessoa Mas se namorou contigo Hão tempo Também tá contigo na cabeça Tá dando pro outro Lembrando de você É merda essa porra Isso é merda É merda Mas continuando Deixa eu terminar Deixar o cigarro No final de tudo Você não consegue Se matar Você não consegue Comer mais ninguém Você fica viciado Tanto na Aí na perereca Da ex Mas tanto Mas perereca Aquele sapo fêmea Tá rapaziada Perereca Você fica tão viciado Mas tão viciado Que qualquer uma Que você pensa Você é lembrada dela Aí você vai Começa a ficar Só pensando nela Isso te dá Uma depressão do caralho Só que no final De tudo De tudo De tudo Ela tá na mesma Merda que você O dia que vocês se encontrarem Vai dar tudo certo Ou ela vai tá contra a pessoa Mais forte que você E você vai comprar o revólver E matar ele Mas aí Uma dessas coisas Vai acontecer Podem ter certeza Tamo junto rapaziada Máximo respeito Relacionamento é foda Mas sem relacionamento Não nasce filho Sem filho Tudo deu porra Como é que vai Nós vai porra Não tem como desenvolver Nesse caralho gente Porra Nós tem que fazer filho merda Filho Ritmo é isso rapaziada Felicidade pros casais Máximo respeito Quem tá transando Vai arrumar uma perereca Porra Máximo respeito